É muito escuro, é muito escuro. Tô gravando do mesmo jeito, mas... Cara, tô cansando. Pode dar no escuro, é uma altura virada pra ele. E mais que Deus, a senhora que para lutar, eu quero a paz no meu coração. O seu meronça, a fé, o valor e a esperança. Mais que o poder, para vencer, eu quero a liberdade ao nível. É que julgar é fácil, difícil, é humano ser. É que julgar é fácil, difícil, é humano ser. E quem a luz buscar, sempre vai se encontrar. Ouça, a escuridão do medo é que pode nos cegar e nos enganar. Um sonho bom de uma mente otimista, não pode se acabar por um conselho pessimista. A vida é sua, isso é sua, íntimo mais do bem. Releve o seu corpo, mente e alma, agora vale. Então bota na lista e acredita que alcançará. Insisto e as badeiras vai encarpaçar. Não quero que o vento pare de soprar contra a minha direção. Só peço a resistência, que é pra cumprir minha designação. Olhos cansados, escravos ao babilô. Nossa alegria e harmonia é a razão do som. Sentimento, montura, vibração. É o que desejo do fundo do coração. Bem mais que forças para lutar. Eu quero é paz no meu coração. Você que não ouça a fé, o amor e a esperança. Mais que poder para vencer. Eu quero é liberdade pra viver. Pra julgar é fácil, difícil, é humano ser. É que julgar é fácil, difícil, é humano ser. É tanto o abuso, tá tudo confuso. Ninguém nasce, tem uma foto para o músico. Falar é fácil, mas o que você fazia? Amanhã, o que será que vai acontecer? Vai chamar as crianças com amor e afeto. Se é um futuro, o futuro está tarde. Viva no céu, a babilônia é grátis. Minha hora de gama, que será réu, réu, réu. Não, 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 não. Seja do fundo do coração, tudo mais que forças. Para lutar, eu quero é paz no meu coração. Obrigado. 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 Vamos dar um aplauso. Isso foi incrível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.